Em Jataezinho, um rapaz foi preso acusado de efetuar disparos de arma de fogo na residência, na chácara de um policial militar que se envolveu em um tiroteio, se envolveu em um tiroteio semanas atrás. Na ocasião, bandidos tentaram um assalto em um posto de combustíveis e o cabo Vanildo, que é o Pigmeu, efetou disparos contra um dos bandidos. E pelo que a polícia está suspeitando, é que os comparsas desses marginais, que praticaram o assalto, principalmente do que foi baleado, teriam ido na chácara e atirado contra o estabelecimento. A prisão do Iago Francisco de Souza, de 18 anos, aconteceu depois de um mandado de prisão cumprido pela polícia militar. Foram localizados na casa dele uma pistola, dois carregadores, munição e R$ 1.584,00 em dinheiro. Sargento Fragate. Há suspeita de que ele tenha efetuado disparos contra a residência de um policial aqui em Jatazinho? Exato. Além, é claro, que nos chamou a atenção durante um período muito longo do envolvimento dele com o tráfico de entropecentes na rua João Silva, no condomínio Londo, onde ele reside. Onde nós combatemos veementemente muitas reclamações e devido a esta insistência nossa em tentar dissuadi-lo e também conseguir prendê-lo por essa atividade, No domingo último, por volta de 21 horas, foram efetuados aproximadamente 10 disparos de arma de fogo e, segundo a testemunha, seria uma pistola 380 e o uso de um veículo, que é essa moto, Twister 250, de propriedade do Iago. Nós recolhemos os históricos, já foram encaminhados para que se tomassem algumas providências e, devido a esses disparos, nós solicitamos o mandato, do qual a comarca de Viporã expediu e cumprido na data de hoje. Identificado a pistola 380 com 22 cartuchos intactos na residência do Iago, o mesmo será conduzido para a delegacia agora, para que o delegado possa tomar as suas providências. Mas, enfim, o que nos deixa tranquilo é que a informação for a fidedigna e o cumprimento do mandato também, para que a gente possa continuar a ter credibilidade junto à comarca de Viporã, o poder judiciário ao Ministério Público e tirar mais uma arma de circulação. A motivação desses disparos feitos contra a residência do policial pelo Iago Francisco seria em represália a um adolescente que acabou baleado durante um assalto num posto de combustíveis. Houve também, tramitou também essa informação, veiculou essa notícia de que poderia ser um ato como forma de retaliação pela ação desse policial nessa ocorrência, no momento de folga. Mas a postura da segurança pública, dos policiais, é dar uma resposta imediata. Não vamos confrontarmos com essas informações que chegou, nós não temos que absorver esse tipo de informação, mas cumprir com a nossa obrigação. O comportamento nosso tem que continuar o mesmo, dando a resposta para a sociedade, aquela cobra da segurança pública, cobra do Estado. É para isso que o Estado se faz presente em todos os municípios do Estado do Paraná. Vamos continuar trabalhando e cumprindo com a nossa missão, com esse comprometimento sério, honesto e digno de cumprir com o nosso papel, defendendo os interesses da sociedade. Diz que depois que o Pigmeu acabou abordando, aqueles dois que estavam efetuando o assalto, fazendo o assalto ali no posto, e acabou acertando um menor com um disparo, disse que o pessoal foi lá efetuar os disparos na chácara dele para o represália, é isso? Você é amigo desse menor que foi baleado? Não conheço. Não? Agora, você já tem várias passagens com o ano menor. Não tem nada, eu estou falando mais para mim, isso é igual. Só resmungou, né? O resmungou, não falou muita coisa não, né? Mas está preso, né? Agora, se ele realmente tem participação nesse caso do atentado contra a chácara do policial unitário, é uma outra história que a polícia vai averiguar, embora os policiais estão botando muita fé, não. Porque o bandido dá um de machão, de brabão, com pessoa tranquila na rua, pessoa inocente. Não digo inocente, pessoa indefesa, é a palavra correta, indefesa na rua. Agora, encarar a polícia não vai não, é bobo. Vai lá dar tiro na caixa de policial, vai para ver, vai para ver onde vai parar, né?